Olá, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silvier, editora e rede de produtos editoriais aqui em MIT, SMAR Brasil, e dou as boas-vindas a você que vem nos acompanhando nessa terceira temporada do nosso podcast. Nós sempre falamos aqui, e você deve saber, que entre os futuros que vêm sendo criados, um dos mais importantes e que tem a ver com a transição, e tem a ver com a transição energética. Falamos disso num podcast recente, aqui com o Carlos Matias Martins, e ele disse que, em vez de economia de baixo carbono, ele prefere chamar esse futuro obrigatório que se avizinha, que é a economia da transição energética, e é sobre isso que vamos falar hoje, né, Dri? Isso mesmo. Eu fiquei, você sabe, sem energia em casa esses dias. E nada como a perda e a dor de não ter a energia para ensinar o valor de algo, né? Energia é tudo, e na economia digital, eu diria que é um tudo expandido. E se a gente não fizer a transição energética para que esse tudo expandido seja potente e resiliente, é aquela coisa, Houston, we have a problem, né? Eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Exemar no Brasil, estou muito contente de ter aqui conosco duas pessoas-chave na transformação de uma empresa-chave da energia brasileira. E quero só fazer, né, o disclaimer que essa empresa não é a responsável pela falta de energia na minha casa, não tem nenhuma culpa nisso. Exatamente, a gente está falando da Eletrobras, que teve seu controle privatizado em junho de 2022, e vem fazendo movimentos muito interessantes de inovação com finalidades diversas, e tem muito a nos contar aqui no nosso episódio. Estamos falando de uma empresa que é dona de 43% das linhas de transmissão no país, num total de 73.800 quilômetros, e é responsável por cerca de 22% da geração de energia no Brasil, com 44.304 megawatts de capacidade instalada. Haja números aqui, né, Bri? São números impressionantes, e para materializar de outro jeito, é só pensar em Furnas, né, em Minas Gerais, e na FESP, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para ter essa dimensão do que a gente está falando. Então, sejam muito bem-vindos, Lucas Dutra Pins, diretor de Centro de Excelência da Eletrobras, Centro de Excelência já é um assunto por si só, e Fernanda Ladeira de Medeiros, Fernanda Ladeira, conhecida, né, mas, Rédia de Inovação da Eletrobras. Obrigada por vocês aceitarem o convite da gente. Bom dia, Lucas, bom dia, Fernanda. Bom dia, gente, obrigada também pelo convite. Primeiro, estou ouvindo vocês falarem um pouquinho, para não elogiar a voz de vocês, eu estou até aqui, como é que a gente sai? Primeiro, por exemplo, o meu primeiro podcast, então, assim, uma voz bonita faz diferença, e a Lara e a Adriana têm uma voz super encantadora, que é bem agradável de conversar. Obrigada pelo convite. A gente queria pedir para a gente começar... Fala, Lucas, por favor, desculpa. Vê se a voz do Lucas é encantadora. Não é tão encantadora. Obrigado, obrigado, Adri, Lara, Fernanda, companheira aqui da Eletrobras, agradeço demais o convite, é sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho dessa empresa, a Eletrobras, uma empresa fundamental para o setor elétrico brasileiro, e a gente está aqui compartilhando um pouquinho, principalmente sobre inovação, como é que a gente está trazendo inovação na Eletrobras, é um prazer enorme, tá? Muito obrigado pelo convite. A gente quer agradecer para vocês aceitarem o nosso convite e estarem hoje com a gente aqui. E para a gente começar aqui, aquecer os motores, eu queria pedir para vocês dividirem conosco um pouquinho das trajetórias de vocês. Eu sei que a Fernanda já estava na Eletrobras antes da privatização, e o Lucas chegou um pouco depois, então eu queria, vai ser bacana comparar as perspectivas de vocês em dois momentos aí da empresa. Pode começar, Fernanda, com a gente? Vamos, vamos lá. Eu entrei na Eletrobras, na verdade, eu entrei primeiro no centro de pesquisa, que é o Cepel, a gente tem um centro de pesquisa, e eu entrei lá em 2014, através da seleção pública, e eu entrei para o cargo de analista de contratos e licitações. Aí, depois de dois anos no Cepel, a gerência jurídica acabou vagando, e eu tive uma indicação de um diretor administrativo para assumir a gerência jurídica. E aí, veio também novos diretores, vieram uma nova formação dos executivos no Cepel. E logo depois veio o primeiro processo de capitalização da Eletrobras. Então, assim, eu acabei, junto com aquele grupo de executivos, formando uma parceria muito legal de entender o Cepel, de ver as formas que a gente podia trabalhar melhor. Então, eu acabei tendo uma vinculação com eles de trabalho super importante, e depois um dos executivos foram chamados para ser diretor de transmissão e tecnologia na Eletrobras. E aí, foi quando eu também fui convidada para ir para a Eletrobras, para apoiar nesse desenvolvimento, principalmente na área de tecnologia, já que eu vinha de um centro de pesquisa e tinha um pouco desse know-how. E lá, depois que eu migrei, a gente também desenvolveu o E-Amazônia, que é um outro centro que fica no Acre, mas tem voltado para a região amazônica, e mais as políticas de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. E aí, veio o segundo processo de capitalização, que se constituiu em 2022, e a criação da vice-presidência de inovação, quando o Juliano Dantas assumiu e também me convidou para ficar na equipe na Eletrobras. Então, assim, minha trajetória é um pouco contínua e a gente pensa que... Eu, por exemplo, estou na companhia há 10 anos, mas eu mudei tanto e tantos diferentes lugares, a Eletrobras não nos permite fazer isso. Eu considero como se eu tivesse trabalhado em vários locais diferentes, tem várias oportunidades de crescimento. E, Lucas, quando a sua jornada se cruza com a jornada da Fernanda? Finalzinho de 2023, né, Fê? Eu entrei na Eletrobras em dezembro de 2023. Estão assumindo aqui uma diretoria, a diretoria do Centro de Excelência de Itais, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. E tem sido um prazer, assim, é uma empresa encantadora, fantástica, com uma história extremamente inspiradora, faz muita diferença na vida dos brasileiros. Então, participar dessa jornada de transformação dessa empresa, uma jovem startup, tem sido um privilégio, privilégio e tem sido uma oportunidade de desenvolver a carreira dentro de uma empresa que tem um impacto tão significativo na vida dos brasileiros. Por que você fala uma jovem startup? Ela se reinventa o tempo todo, né? Então, tem uma série de novas iniciativas, novas abordagens que podem ser consideradas uma startup. Como a Fernanda falou, ao longo dos anos, são várias transformações. Então, a gente tenta, inclusive, no dia a dia, no processo de desenvolvimento de iniciativas, tratar como uma startup. Inclusive, tem o conceito de startups internas, tá? Para várias iniciativas que a gente desenvolve. Então, o modelo de agilidade no desenvolvimento de iniciativas, o lado ágil do desenvolvimento da inovação, é alguma coisa que está ali contínua e enraizada hoje dentro da Eletrobras. Então, por isso que a gente considera como uma startup. E acho que até corroborando o que o Lucas está falando, a gente vem num processo de transformação contínua, né? Então, acho que essa é um pouco a ideia dessa transformação, de uma inovação, de um crescimento contínuo. Então, acho que um pouco da ideia, fazendo uma analogia de uma jovem startup. Maravilha. A sua falta, Zia. Eu queria que você já trazia essa metodologia, esse mindset de metodologia ágil, antes de 2023, antes de você chegar à Eletrobras, como que foi essa jornada antes da Eletrobras? Ótimo. Eu tenho 24, 25 anos de carreira. Minha carreira foi toda desenvolvida no setor de tecnologia e inovação. Eu comecei mais na indústria de telecomunicações, lá no finalzinho de 99. Eu vim do Rio Grande do Sul, sou um gaúcho que adotou o Rio de Janeiro como lar. E entrei lá no final de 99 numa grande empresa, o Grupo Promon. E lá a gente desenvolveu vários projetos, principalmente no setor de telecomunicações. Fiquei lá 19 anos, quase 20 anos nessa empresa. Entrei com 18 anos na Promon. E fiquei até 2018. Fui para a McKinsey, trabalhar como consultora na McKinsey. E entrei no mundo de energia, na Energiza, uma distribuidora de energia. Então, tive o privilégio de, ao longo da carreira, trabalhar em grandes grupos, grandes empresas, com uma cultura muito forte. E com um olhar muito para o futuro, muito para a inovação. E com um olhar de agilidade nos seus processos. Então, ao longo da trajetória, a gente foi desenvolvendo, obviamente, que esses conceitos, os frameworks, são incorporados no nosso dia a dia. Mas já é de algum tempo. E eu acho que a inovação, você tem que dar respostas rápidas. Quer dizer, um grande desafio nosso, e é um desafio do setor elétrico, é como é que você responde rápido a essas transformações, essas mudanças que o setor está sofrendo. E a inovação tem um papel muito importante. Então, como é que a gente introduz mecanismos que a gente possa testar rápido? Se falhar, a gente corrigir rapidamente a rota. Então, trazer isso para o dia a dia da operação, trazer isso para o dia a dia da inovação, isso é fundamental. Então, ao longo da minha trajetória, dos 24, 25 anos de carreira, fui desenvolvendo isso, a gente traz isso, mas esse é um tema já bastante implantado de uma forma sólida na Eletrobras. Então, boa parte dos projetos que são desenvolvidos aqui já usam essa metodologia ágil na condução das iniciativas. Maravilha. Mas eu até furei aqui a fila e fui falando da questão da sua carreira, porque eu, pessoalmente, com o meu tempo, que é mais que 25 anos, o meu tempo de carreira, vejo a Promon como uma grande escola. E o fato de você ter começado na Promon acho que vai significar para muitos ouvintes, para muita gente da nossa audiência. Bom, vamos falar de contexto. Você falou dessa coisa de responder rápido ao contexto, às transformações do contexto, e é o que eu queria trazer um pouco e pedir para vocês dois comentários. Eu estava conversando com o Max Carlo Magno, da Mino Science, que foi quem nos apresentou, outro dia, e a gente... Ele é nosso colunista aqui, da Emais César Mar, e a gente estava discutindo o quão único é o caso da Eletrobras, do ponto de vista da inovação. Por quê? Porque vive uma série de transformações externas e internas, está no meio dessas transformações, e a gente identificou pelo menos cinco. A empresa foi privatizada, o controle foi privatizado, ela foi integrada às várias subsidiárias, o setor vive um monte de mudança de regulamentação, e achei interessante, não sabia que a Fernanda tinha essa origem na área jurídica, mas, enfim, essa questão da regulamentação é significativa. É impactado, tremendamente impactado, pela tendência de transição energética e tudo o que ela significa. Aí a gente... Até nas prioridades agora, de país, a transição energética parece que está ganhando mais relevância, mais proeminência. e eu diria... Eu fui até... Porque eu sempre tenho essa percepção do crescimento da demanda de energia com a economia digital. Aí eu fui ver os números, não é tão constante assim, cresce muito nas economias emergentes, não sei nem se dá para chamar de emergente ainda, mas China e Índia tem crescimento de consumo de energia significativos, e na Europa às vezes varia um pouquinho, mas eu acho que a tendência é de alta de consumo de energia. Então, é um monte de... Eu poderia falar pressões para vocês responderem, né? Tem acontecimentos aos quais vocês têm que responder. E a resposta parece ser inovação, como o Lucas já comentou, inovação para ganhar eficiência, inovação para transformação digital, e inovação para ser capaz de aproveitar as novas oportunidades. Então, nesse contexto, que é um contexto realmente único, queria até saber se vocês concordam, se é único, ou vocês já viram coisas parecidas, tem... Isso tem que ser desdobrado para ser gerenciável, senão você não consegue gerenciar. E aí eu queria entender um pouco de vocês, como é que vocês veem esses desafios, esse contexto, se vocês veem dessa mesma maneira ou não. Então, vou para a Ladies First, também começar pela Fernanda. Obrigada pela gentileza. Eu também acho que as mulheres devem começar primeiro. Isso, é por unidade, aqui o Lucas vai me botar, né? É por unidade. É justo. E assim, acho que você trouxe alguns pontos importantes, assim. Eu também faço doutorado, Adriana. E eu faço na área de inovação. E na minha tese, eu venho exatamente, assim, né? Não é questionando, mas não deixa de ser um questionamento do que é inovação, né? Do que realmente é esse cerne, que até o Godin fala que a inovação está em tudo que é lugar. Então, a inovação, hoje é tão costumeiro e tão rotineiro nas nossas vidas, que a inovação, ela se consolida por si só pela palavra. É um conceito que você abrange em qualquer lugar. Mas o que é realmente isso, né? Está em todos os lugares. E aí eu faço, e eu traço uma abordagem aqui, que para mim, a inovação, ela não é um produto em si que você entrega. Ela é uma coisa construída de dentro para fora, de fora para dentro, de uma forma colaborativa, aonde os integrantes e quem desenvolve, ela tem que estar junto com o problema. Ela tem que estar envolvida e inserida naquele meio. Então, eu acho que é um pouco inerente a toda essa transformação que você fala em termos de setor, em termos de empresa, que a gente realmente está passando, que a gente entenda e caminha para soluções dentro do problema. e a gente se forme essas construções de uma forma colaborativa. Então, eu acho que até pelo contexto que a gente está vivendo, e eu acho que a Eletrobras realmente é uma empresa única em termos de magnitude, grandiosidade, de todos os desafios do setor que são envolvidos, como você falou, que não tem como não a gente não estar inserido em todas essas temáticas que você mesmo citou. E eu acho que a gente, na área de inovação no passado, a gente fez mais de 40 entregas de valores em diversos temas na área de inovação, hidrogênio, digitalização. O Lucas pode até falar que ele é de centros de pesquisas mais temáticas do que eu. Mas é uma diversificação grande em termos de entregas de valor e que abordam esses temas, mas que principalmente entendem as dores da companhia, entendem o contexto externo e entendem esses dois desdobramentos da estratégia. Maravilha. Isso. 40 entregas de valor. Haja complexidade. Lucas, complementa aí para a gente. Exato. Esse tema, entregas de valor, eu acho que ele é um tema chave na nossa abordagem de inovação. A gente tenta traduzir as inovações em impacto para o negócio. Então, a gente sempre está olhando com essa perspectiva, assim, o que aquilo vai trazer de contribuição efetiva para o negócio. Então, a gente chama de EVs, chama de entregas de valor e ela está no centro da nossa estratégia. Você perguntou antes sobre essas tendências, o que está moldando o mercado, essa transição. Eu acho que é um momento único, realmente, que a gente está vivendo. E a gente tem o privilégio de estar na Eletrobras, que é um agente fundamental para promover essa transformação energética no Brasil. A gente tem hoje 97% da energia que é gerada pela Eletrobras é uma energia renovável. Vem de hidrelétricas, vem de eólica, vem de solar. A gente vai chegar a 100%, faz parte da nossa estratégia. Então, a gente contribui significativamente para esse processo de transição energética no Brasil. A gente costuma falar que a Eletrobras tem os melhores ativos de energia do mundo. Os nossos conselheiros, a nossa diretoria fala muito sobre isso. Então, nós temos realmente e isso é um orgulho para o Brasil. É um orgulho para o Brasil. Tem uma empresa que tem os melhores ativos de energia do mundo. Então, uma... Obviamente, o crescimento de energia no Brasil está muito atrelado ao crescimento do próprio Brasil, do PIB, mas a gente tem vários setores que crescem além do PIB. Você atender a demanda desse setor, setor agro, outras indústrias, é muito importante. Então, você trazer segurança energética para o Brasil, isso é fundamental. A Eletrobras, ela traz essa segurança energética, porque a gente tem energia firme, energia de base, que tem menos intermitência do que as fontes renováveis. Intermitência, para quem não é do setor, é se você tem sol, você gera, se você não tem, você não gera, se você tem vento, você gera energia eólica, se não tem, você não gera. Então, a gente complementa muito essas atrizes energéticas, a gente traz segurança para o setor. Então, isso é fundamental para o processo de transição energética. Como você falou no início, você ficou na sua casa, levar eficiência e a segurança energética, esse é um vetor importante, inclusive, para o crescimento do Brasil. Então, ele é um vetor-chave para a própria transição energética, mas existem muitos outros fatores hoje que estão contribuindo para a transição energética. novos energéticos, a gente falou sobre hidrogênio, você tem biomassa, você tem armazenamento de energia, as redes hoje estão muito mais complexas, empoderou muito mais o consumidor. Certamente, grande parte dos ouvintes que estão aqui escutando o nosso podcast são prosumidores. Além de serem consumidores de energia, eles são geradores de energia. Tem lá nas suas casas um painel solar. Isso traz uma complexidade de gerenciamento do grid, dessa infraestrutura de energia bastante grande. Então, você trazer inovação, tecnologia, digitalização para esse processo é fundamental. Você tem um ambiente muito mais complexo. Antigamente, o fluxo era unidirecional. Você tinha uma fonte geradora e você tinha o consumo nas empresas e nas residências. Hoje, você tem um fluxo muitas vezes invertido. Você tem a geração próximo do consumidor ou no consumidor. Isso traz uma complexidade grande para a gestão da rede. Então, a inovação que, Adriana Lara, tem um papel vital. A gente precisa se antever a essa demanda. Precisa entender o perfil de consumo dessa carga. E aí, a gente traz outros aspectos, por exemplo, inteligência artificial. Como é que eu consigo antever de forma preditiva o consumo? Existem ferramentas, existem metodologias, existem algoritmos que hoje nos ajudam a antever comportamentos de consumo. Isso é muito importante para a gente conseguir orquestrar como essa energia é distribuída junto com os operadores. Você tem a ONS, você tem operadores, as distribuidoras que são agentes fundamentais nesse setor. É um setor bastante complexo, são vários agentes e um nível de criticidade muito grande. O nosso nível de exigência para a falta de energia é muito grande. Então, a gente precisa realmente ter inovação incorporada no dia a dia da empresa para a gente responder muito rapidamente a essa transição. Eu volto aqui nas 40 entregas de valor no centro da estratégia que você usou essa expressão. E aí eu me pergunto aqui, me imagino aqui, fico imaginando que essas 40 entregas de valor nasceram de dores internas e externas que um dia foram desafios aqui para vocês. E aí eu queria entender como esses desafios se distribuem, como que eles ganham ou perdem prioridade em determinado momento e como que eles passam a ser o centro da estratégia, enfim. Essas prioridades vão mudando e o que faz essas prioridades mudarem, pensando em um ambiente tão complexo como a gente vive? Quer começar, Lucas? Posso falar, sim. A gente, como a gente falou, a entrega de valor está no centro. E elas são ancoradas pelas nossas necessidades, pelas dores, pelas necessidades da empresa e do setor. Então, sim, está conectado com necessidade de negócio, necessidade das áreas de apoio, ganhar eficiência, redução de custos, novos produtos, novas entregas. Então, é isso que está ali orientando essas entregas de valor. Obviamente, a própria dinâmica do setor vai mudando, surgem novas tecnologias e, eventualmente, você tem que repriorizar em função de uma nova necessidade. Você tem, por exemplo, os custos de armazenamento de energia cada vez sendo reduzidos. Você precisa se antecipar essa demanda. Como é que eu trago armazenamento, baterias, para o nosso dia a dia da operação do grid? Como é que eu trago hidrogênio? O custo de produção de hidrogênio tem caído bastante. Como é que eu trago isso? E, by the way, a Eletrobras é a maior, uma das maiores produtoras de hidrogênio hoje no Brasil. Então, o que determina o que a inovação vai fazer são as necessidades do negócio. Obviamente, a gente tem a pesquisa, você precisa olhar para o longo prazo, mas a gente tenta responder muito rapidamente o que os nossos clientes internos e externos, então, a EV está associada ao nosso cliente. o nosso cliente, o consumidor de energia, ele é o elemento mais importante. Quando eu falei que o consumidor hoje é um prosumidor, ele é um produtor também, ele tem várias outras exigências, ele é muito mais empoderado. Então, as entregas de valor têm que estar conectadas com as necessidades desses clientes. Eu vou até complementar, Lucas, porque a gente fala entrega de valor, é o próprio, é entrega de valor, então, é isso que determina na nossa estratégia essas oscilações de que o projeto entra e qual cobra já sai. A gente fala aqui que a gente joga um pouco de pôquer, assim, que existe realmente a oscilação de prioridade. E o que que determina qual vai ser a prioridade? A entrega de valor para a empresa. O que que mais entrega valor para a empresa? Então, é isso que determina dentro da estratégia essas oscilações que você falou que um tema sai, outro tema entra, porque aquilo naquele momento é a companhia, entendeu? eu tenho o desdobramento da estratégia, que aquilo entrega mais valor para a companhia do que o outro tema. Então, de fato, tem essa fluidez em termos de possibilidades e de prioridades em relação ao nosso portfólio. Perfeito. Obrigada. Eu já vou chamar de C. Drio, pode falar. Como é que a gente, como é que vocês medem o valor? Qual é a métrica definitiva? É lucro? Você está quando, para definir a prioridade. É lucro ou não? Não é só lucro. A gente tem uma metodologia, a gente tem uma área que a gente, dentro da companhia, dentro da VP de inovação, a gente tem uma área que vai verificar só essa entrega de valor. Então, ela tem toda uma metodologia que são 12 verificações diferentes, tipos diferentes e a gente vai, para chegar à entrega desse valor. Lucro é um deles, obviamente, mas também a gente tem a segurança em primeiro lugar. É uma essência da companhia. Então, isso também é uma entrega de valor para a companhia. E a gente também tem a questão da descarbonização. Então, o carbono também conta. Então, essas são, mais ou menos, as nossas três formas de verificar primariamente, obviamente, a questão de retorno, financeiro para a companhia. Mas, principalmente, a segurança em primeiro lugar, que é a que a gente está trazendo a segurança para os nossos empregados, para os nossos ativos. E a questão do carbono, de carbonização, que a gente quer ser uma Green Major. Então, esse é o nosso objetivo enquanto meta de companhia também. Então, isso é uma coisa que está dentro das nossas entregas de valor que contam, independente das penas do recurso financeiro. E segurança inclui segurança de fornecimento também, não... Inclui. Inclui. E segurança em um termo mais amplo. De fornecimento, principalmente também dos nossos empregados, do nosso trabalho, dos nossos recursos humanos, e a segurança dos nossos ativos também. Aí entra toda a segurança de questão de energética também. Maravilha. Bom, antes de aprofundar mais nessa inovação, que acho que quem está nos acompanhando já entendeu que tem muita coisa para falar. O desafio agora é o tempo, já vou ficando tensa porque eu quero falar de tudo. Mas eu queria dar um passinho atrás a... A Fernanda comentou, dessa vice-presidência de inovação com o Juliano Dantas. Eu queria entender como é que organizamos organizada a inovação dentro da companhia e como que a liderança, quanto que a organização, o design organizacional, a liderança e a cultura têm a ver com isso. Porque quando vocês falam da inovação no centro da estratégia, pode ser que o CEO, o CEO ou qualquer outro líder, enfim, não encampe tanto a inovação. Isso acontece em muitas companhias. Vocês sabem que tem a equipe de inovação, mas a alta, a mais alta camada de gestão não encampa tanto e aí dá uma série de problemas. Como é que é isso na Eletrobras e como é que vocês veem que deve ser para qualquer companhia? Começando pelo Lucas. Ótima pergunta. Então, na Eletrobras, a gente não considera que a área de inovação é a área que faz a inovação da companhia. nós somos uma ferramenta para permitir que todos os colaboradores da empresa possam inovar no seu dia a dia. Então, esse é um mantra nosso. A inovação não pode estar confinada numa única área. Você tem que permitir e dar as ferramentas para que todos os nossos colaboradores das mais diversas áreas, desde o pessoal que está em campo fazendo manutenção, inspeção, está nas suas áreas de operação dentro das nossas usinas, o pessoal que está no back-office, que está nas mais diversas atividades que suportam o negócio, eles precisam e são os atores mais importantes da inovação. Então, a gente se coloca com uma área de apoio realmente para ajudar as pessoas a inovarem. E existe um sponsor de toda a diretoria, os conselheiros são muito ativos no processo de inovação, o presidente, as vice-presidências da empresa, todas envolvidas. A gente tem comitês temáticos com envolvimento da alta direção da companhia no processo de análise, seleção, aprovação de iniciativas. Algumas iniciativas precisam de mais ou menos investimento, existem comitês temáticos que nos ajudam nesse processo e ele tem total envolvimento, não é só apoio, tem envolvimento da alta direção. então, isso está incorporado no dia a dia da empresa e isso é fundamental para que a gente tenha uma velocidade na implantação desse processo de inovação. E aí é cultura, a cultura da inovação, inclusive inovação é um dos nossos valores. A gente tem o valor inovação como parte da nossa estratégia, dos nossos valores fundamentais da empresa. Então, mais do que estar lá escrito, isso tem que ser vivido. E aí, a gente, como área ali de inovação dentro do organograma, precisa ajudar a disseminar essa cultura e dar as ferramentas para os profissionais. E o sponsorship é fundamental. E a gente tem isso dentro da empresa, tem uma vice-presidência inclusive focada nisso, mas tem o envolvimento de toda a alta direção. e a gente tem vários programas internos que permitem com que os nossos funcionários possam inovar. A gente tem ferramentas de capacitação, a gente tem um modelo que a gente chama de capacitação, que chama Jornada 220, que a gente impulsiona essa capacitação e inovação em agilidade. A gente lançou um programa agora de ciências de dados, para que a gente possa democratizar esses temas, temas que muitas vezes são complexos, mas a gente precisa capacitar os nossos colaboradores. Então, está no nosso dia a dia, parte da nossa estratégia e tem o sponsorship na alta direção para que essas coisas aconteçam e aconteçam com profundidade e como parte da nossa cultura. Perfeito. Eu vou pedir para a Fê complementar. Como é que era antes? Porque já tinha a Cepel, já tinha a unidade também no Acre, acho que já vem de antes. de pesquisa. Como que já existia a inovação? Quanto já existia e quanto disso, de todo esse contexto super favorável à inovação, se formou de junho de 2022 para cá? Como é que é essa? Tá. Na verdade, a inovação sempre existiu, só que eram de uma maneira um pouco diferente. A Eletrobras, antes, eram empresas divididas. assim, então existia Furnas, existia Esfeste, existia Eletro Sul, existia Eletro Norte, existia o Cepel, e eles funcionavam muito mais independente, tinha uma atuação muito mais independente. Eu acho que a grande transformação que a gente tem hoje é que a gente é uma empresa única. Isso faz muita diferença. E sendo uma empresa única, e como o Lucas falou, apesar de a gente ter uma vice-presidência pensando na integração e habilitando toda a empresa para ter a inovação, a potencialidade que a gente ganha em termos de captação de ideias, em termos de integração de projetos, ela é muito grande a partir de 2022, após a capitalização. Claro que a gente está num processo de construção, então a vice-presidência é uma vice-presidência nova. Então a gente está desenvolvendo esse modelo ao longo, a gente acho que já tem bastante sucesso nesse desenvolvimento desse modelo, mas eu acho que o shift, como a gente fala, é o antes e depois é isso, é que apesar de a gente já ter grandes projetos e terem boas iniciativas inovadoras, elas eram mais dispersas e centralizadas, era mais na checha, era mais independente. E hoje não, a gente tem uma empresa única pensando no todo e integrando as diferentes ideias e diferentes processos também, aproveitando o que é melhor que cada uma tinha. Então acho que é a grande mudança de paradigma que eu vejo do antes e o pós. Acho que é isso. A gente aqui no início, na parte inicial aqui do nosso episódio, a gente falou sobre o Carlos Magno, que trabalha com vocês em iniciativas de inovação aberta. E eu queria que vocês contassem para a gente em quanto do portfólio de inovações de vocês, cabe a inovação aberta e como que é essa jornada. Sei que isso pode dar muita dor de cabeça também, mas como que vocês lidam com isso? Quais os benefícios disso também? A gente... Posso começar? Vai lá, Fê. Então vamos lá. A gente tem a área de inovação aberta e ela é um processo contínuo dentro da empresa e a gente criou uma plataforma de conexão que ela extrapola não só pensando nas soluções internas, mas ela acompanha também a evolução do mercado. A gente chama de Innovation Grid. Depois que vocês quiserem acessar o site, Innovation Grid também, a gente tem uma plataforma que a gente criou exatamente para criar esse engajamento e relacionamento com os agentes externos. E essa plataforma tem o objetivo de conectar a companhia com os parceiros nacionais e internacionais, atender as necessidades de nossas estratégias, fomentar as novas soluções e ter um retorno positivo para a sociedade em termos de uma construção de um ecossistema que atue tanto externamente como também oferecendo soluções para a empresa. O nosso Innovation Grid que a gente fala, ele é dividido mais ou menos em quatro módulos. A gente tem o Power Up, que a gente chama que é a conexão da Eletrobras com soluções mais maduras no mercado. Então, aquelas soluções que pensam plug and play ali, tem alguns ajustes, mas é para entender mais as necessidades nossas internas. Tem o Spark, que é voltado mais para os nossos estudantes. Ele formata as equipes multidisciplinares, conhecendo os desafios da Eletrobras e pensando em soluções que sejam de nível mais provas de conceito, para a gente poder testar e depois a gente ver os protótipos e formação dos nossos MVPs. Tem também o Tech in Partnership, que conecta a Eletrobras com soluções de co-desenvolvimento de nossos produtos. Visa também os projetos de piloto, tem um pouco a ideia também de desenvolvimento de novos de MVPs. E tem o Tech Transfer, que facilita a transferência de tecnologia desenvolvida para a Eletrobras ao mercado, permitindo a parceria de novas explorações comerciais, avalia tecnologias maduras do mercado que possam também atender a Eletrobras. Então, a gente tem esses quatro módulos que a gente desenvolve. E aí, a gente lança os desafios nessa plataforma. E hoje, a gente tem até um desafio aberto, que é o desafio do robô de instalação em substração de esfera de sinalização, o Lucas até pode falar um pouco mais de desafio, que a área dele também acompanha. E a gente tem várias conexões dentro dessa plataforma que a gente monitora. Hoje, são mais de quase 500 startups engajadas nesse módulo. Já já lançam mais de 18 desafios. E a gente agora tem três soluções indicadas para a escala. Então, assim, o portfólio é múltiplo e tem diferentes formas de atuação. Acho que é um pouco isso da nossa maneira de ver a inovação aberta. E quais são os desafios? Acrescento aí, Lucas, que você vai responder também. Quais são os desafios de lidar com a inovação aberta? Quais são a bônus e a ônus também? Sempre há, Lara. Eu acho que há mais bônus aqui no nosso caso. A gente está muito conectado com o ecossistema. A gente usa o Innovation Grid, principalmente o módulo do Power Up, como a Fê falou, para conectar com as startups. Então, a gente tem e é bastante considerável esse ecossistema de mais de 500 startups. E a gente se conecta de diversas formas. Uma das formas é através de desafios, dores, que são dores de negócio. E a gente vai em busca, faz um scouting. E aí você falou do Max. O Max é um bom amigo que tem nos ajudado nesse processo, inclusive gaúcho também e colorado. E a gente usa o ecossistema e se conecta ao ecossistema para trazer soluções. Soluções que são locais ou, às vezes, internacionais que nos ajudam nesse dia a dia. Então, os desafios hoje estão em encontrar realmente aquelas empresas que conseguem responder rapidamente às necessidades da Eletrobras. A gente tem tido bastante sucesso nisso. A Fê falou sobre um módulo agora que a gente está fazendo um tech transfer. A gente desenvolveu um robô que faz a instalação de esferas. Aquelas esferas que a gente passa nas estradas e vê aquelas esferas nas linhas de transmissão. Aquele processo de instalação é complexo. E se a gente puder robotizar esse processo de instalação é melhor. Traz mais segurança e mais agilidade para o processo. E a gente está em busca hoje de empresas que possam desenvolver e industrializar essa tecnologia. Esse é um movimento complexo porque envolve fabricação, envolve hardware, envolve robótica. Então, encontrar os parceiros corretos é um desafio. A gente tem tido outros. A gente fez um desafio no primeiro semestre ligado à detecção de queimadas. queimadas é um tema vital para o setor elétrico, para o Brasil. A gente vê o caso do Pantanal. Então, como é que a gente consegue detectar queimadas em tempo real ou mais próximo do tempo real em áreas remotas, em áreas geográficas enormes? Esse é um desafio. E a gente lançou isso para o ecossistema através desses nossos canais e a gente encontrou várias startups, foram dezenas de startups apresentando soluções. E a gente fez um processo de seleção e selecionou duas empresas que estão trabalhando com a gente. Um Grau e Meio e a Inspector, que tem soluções diferentes, complementares, que vão nos ajudar a testar se a gente consegue realmente resolver aquele problema, testar aquela hipótese de que a gente consegue detectar queimadas em tempo real. E isso traz conceitos de imagens, de inteligência artificial, de uso de videoanalytics, de IoT, de dados. Então, a gente incorpora isso para o nosso dia a dia. Então, acho que a gente tem bastante benefício, Lara, em conectar o ecossistema de inovação, em conectar com as startups. E a gente tem tido bons resultados, coisas práticas, já contratos em andamento com startups. a gente não tem um modelo de investimento em equity, mas tem um modelo de pagar pelos projetos, o que é muito bom para as startups, porque a gente ajuda elas, inclusive, no desenvolvimento e no aprimoramento das suas tecnologias. Até complementando um pouco o que o que você está falando, acho que um diferencial que a gente tem, que o nosso objetivo não é nos chegar no MVP e parar. Nosso objetivo é assinar o contrato. Então, a nossa forma de financiamento, inclusive com o ecossistema aberto, é exatamente dar um suporte, uma segurança para que ela continue o desenvolvimento não só da pesquisa, mas como desenvolvimento do produto dela, garantindo através de um contrato que a gente possa dar uma sustentabilidade, uma firmeza para a empresa. Então, esse é o nosso objetivo, é que a gente chegue na escala, de fato. Isso está no nosso fluxo de processo. O objetivo principal é escalar. É isso. E isso é diferente de como muitas empresas lidam com inovação aberta. Eu tenho uma curiosidade específica, antes de eu fazer minha pergunta, que é, não sei se vocês já lançaram o desafio com essa coisa de roubo de fios, roubo de equipamento, que é um problema sério em algumas regiões do Brasil, principalmente na área rural, é um problema sério. Vocês têm alguma coisa? Esse é um tema muito importante, principalmente do segmento de distribuição. distribuição de energia. Transmissão não seria... Transmissão, você tem outras questões mais ligadas a vandalismo de torre em áreas, muitas vezes, que são áreas que são remotas. A gente tem menos esse problema. Se tiver um corajoso para subir e tentar roubar o nosso fio, ele vai ter um grande problema. Isso é um problema de segurança. Ele é o preocupado. Não, não tem... Isso é um problema de segurança. Isso não acontece. Então, as nossas questões são outras. Esse é um problema do segmento de distribuição de energia, embora seja muito mais para o setor de telecomunicações. Tem que ter muito isso porque é muito... É mais próximo ali. Mas a gente tem soluções para monitorar os nossos ativos. Sensorizar os nossos ativos. Segurança de perímetro. A gente tem que ter muito isso. Então, a gente endereça isso também de alguma forma. Tem alguns projetos, inclusive, em andamento na empresa nesse sentido. Então, eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Eu queria entender como é que vocês cuidavam dessa parte de segurança, as que estão atendidas. Bom, agora eu queria entender um pouco, a gente falou da inovação aberta, ainda sobre inovação aberta, eu queria entender se a universidade entra nesse hall aí de parceiro. E aí, entender agora a inovação dentro de casa. Então, eventual corporate venture building, se vocês têm, se vocês formam startups dentro de casa, como é que é o CPL, como é que funciona hoje a unidade do Acre, como é que é essa organização, você já falou na EFE que não tem essa coisa do equity, ou o Lucas falou que não tem o equity, mas como é que, quais são as outras formas de trabalhar que não é inovação aberta? Tá, vamos lá. É um pouco aquilo que a gente estava falando até na outra pergunta, né? A gente tem dentro da ADVP também os times de inovação, que eles vão trabalhar ajudar na habilitação da empresa. Então, esses times de inovação, eles trabalham no descobro que faz a parte ali, né, do desenvolvimento da EV, até chegar, de fato, a uma EV, e passa todo o nosso fluxo de governança para poder ter essa validação. E aí, dentro dos times de inovação, ele tem diferentes formas de trabalho, né, dependendo da metodologia. E uma delas pode ser startups internas. Então, a gente tem sim, o Lucas acho que já tinha comentado em outra, na primeira fala dele, que a gente tem startups internas. Então, a gente tem o desenvolvimento dentro também. E, obviamente, a gente tem o nosso centro de pesquisa de apoio, né? O CEPEL é o nosso grande centro motor, ele faz parte da nossa estrutura de desenvolvimento. O ACRE também, que é o E-Amazônia, ele é voltado mais para a parte da Amazônia, também está muito dentro do processo de sustentabilidade da empresa. Então, toda essa estrutura interna que a gente tem, em termos de modelos de desenvolvimento dos times, o nosso centro de pesquisas, ele também é voltado para atender um pouco da nossa necessidade, entender as nossas dores, desenvolver as entregas de valores a partir disso. Acho que é isso, em termos gerais. Deixa eu te perguntar das pessoas que fazem parte disso, um pouco. Como é que vocês formam essas pessoas? Quem são essas pessoas? onde vocês encontram? Ótima pergunta. Que vivem como homens, tudo como donos. Espalhada no Brasil inteiro, não são só cariocas, não falam como eu estou falando. A companhia está em todos os estados. Então, a gente fala que, como a gente falou, a inovação é habilitadora. Então, realmente, a gente tem, hoje, acho que são mais de 1.200 funcionários trabalhando na inovação. E esses times de inovação são formados, tanto pela área de negócio, quanto o nosso time que apoia, que habilita a empresa para isso. Então, é um time multidisciplinar, formado pela área de negócio, formado, às vezes, pelos nossos centros de pesquisa ou pelos nossos COS, que não são centros de excelências, que vão dar habilidades, ferramentas disponíveis para o desenvolvimento. E tem os sponsors, que tem os líderes, que são, geralmente, sempre da área de negócio. Então, assim, o Juliano até brinca com a gente. Se você quer realmente inovar na empresa, você não trabalha na área de inovação. Você trabalha no negócio. Porque, senão, você ali, você vai ser apenas um habilitador. Você apenas vai acompanhar e ajudar a desenvolver aquilo dali. Mas você realmente não vai colocar a mão na massa. Então, a estrutura é pensada dessa maneira. Então, a área de negócio, ela é a principal desenvolvedora do negócio, da inovação na Eletrobras. Acho que é isso. E hoje... tem mais aulas em todos que é lugar. Perfeito. E onde entra o Centro de Excelente? A Lucas, agora fala um pouco disso. Do serviço digital. Legal. Legal, Leandro. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a Fernanda foi bastante precisa em trazer o contexto de que é necessário times multidisciplinares, múltiplos conhecimentos. São temas, normalmente, complexos, que a gente está tentando resolver através de novas tecnologias, novas aplicações, novos serviços, novas formas de atender os nossos clientes, novos negócios. Então, times multidisciplinares são importantes. A gente trouxe para dentro da Eletrobras, e o Juliano, que é o vice-presidente, trouxe esse conceito também de centros de excelência para a Eletrobras, e são centros com expertise direcionadas. Vou te dar um exemplo. a gente tem um centro de excelência em inteligência artificial. Então, são cientistas de dados, engenheiros de machine learning, profissionais especializados, que estão ajudando a disseminar e a introduzir o tema de inteligência artificial em escala na Eletrobras. Então, o centro de excelência e inteligência artificial tem esse papel. Então, é um conhecimento técnico profundo, direcionado em temas, muitas vezes, temas complexos, como o tema da inteligência artificial, ajudando a desenvolver projetos dentro da companhia e formando as pessoas também. Então, é muito importante que a gente democratize o máximo possível o conhecimento em algumas temáticas, principalmente inteligência artificial. A gente tem centros de excelência de dados. Então, estruturar toda essa camada de dados da organização é fundamental. a Eletrobras tem centenas de milhares de ativos gerando informação, gerando dados de sistemas operativos. Como é que a gente organiza esses dados da companhia para que a gente gere valor para a tomada de decisão? Isso é muito importante. Então, temos um centro de excelência focado nisso. A gente tem um centro de excelência de hiperautomação, automação de processos, RPA. Como é que a gente traz mais eficiência para o dia a dia no trabalho que muitas vezes são trabalhos mais operacionais? Então, automatizar. E tem outras temáticas mais ligadas ao mundo de hardware, o mundo de IoT, internet das coisas. A gente consome muito sensor. A gente precisa monitorar os nossos geradores, as nossas usinas, as nossas subestações, os nossos transformadores, as nossas linhas. Então, isso é muito sensor e a gente desenvolve essas tecnologias e traz tecnologias de mercado. E um COE que também a gente tem aqui da Eletrobras, o COE de robótica, robótica industrial. Como é que a gente faz inspeção de linha usando drones? Como é que a gente faz inspeção submarina nas nossas usinas? Como é que a gente traz robôs para ambientes críticos? Dentro de uma subestação, muitas vezes, você tem ambientes críticos. Como é que a gente coloca a robótica nesse processo? E a gente tem outros mais ligados ao mundo de TI, CRM, SAP, outros centros de excelência. O próprio CEPEL é um centro de excelência também vital para o setor, com uma expertise técnica muito grande. Então, são áreas com temas específicos ajudando a trazer essa transformação digital para a própria organização em diversas temáticas. Esse é o papel do COE. Recentemente, você foi falar de blockchain em um evento sobre o assunto. Tem alguma coisa de blockchain também? Conta para a gente. Tem. Isso está dentro do COE de plataformas e hiperautomação. A gente tem um produto hoje desenvolvido dentro da Eletrobras. A gente chama RECFI, que são certificados de carbono. Então, os nossos clientes, eles podem, além de comprar energia, comprar certificados para descarbonizar a sua indústria. A gente gera energia renovável e, por gerar energia renovável, eu sou habilitado a gerar esses créditos que vão ajudar os nossos clientes a descarbonizar. e esses certificados, esses atributos desses certificados estão imputados hoje dentro de uma rede de blockchain por conta dos benefícios de você trazer blockchain nesse processo, da imutabilidade, da você não duplicar créditos e uma série de outros benefícios tecnológicos. A gente sempre está olhando novas tecnologias, tendências, e como é que a gente traz essas novas tecnologias para o nosso dia a dia. Então, blockchain certamente é uma delas, quando a gente fala agora de Web3, blockchain é um elemento importante, assim como outros temas de tecnologia que a gente está incorporando no nosso dia a dia. E aí, eu lembro de uma pergunta para vocês, perdão, por favor, por favor. Deixa eu só, desculpa, vou te derromper. Essa é uma startup interna, até exemplificando, a sua pergunta é aquilo que você é boa nisso, você atira no que não viu, agora já não tem mais a ordem, mas você é boa nisso. Então, esse é um exemplo de startup interna, o Hackfire é o nosso, é uma nossa startup interna. Mas é uma ideia de depois a startup ficar independente ou ela vai ser uma startup interna mesmo? Já ganhou escala, inclusive, já está na comercializadora, a gente tem uma comercializadora que hoje vende esses produtos. Então, ela começou com uma ideia, com uma startup, e hoje já está na área de negócio, comercializando, você já tem receita, inclusive, sendo gerada por esses produtos. Interessante. E aí, eu queria saber como que vocês dividem essas várias iniciativas que o Lucas citou? Existe um horizonte de H1, H2, H3, e uma ambidestria para lidar com todas elas? Existe, a gente classifica, ou separa essas nossas iniciativas nesses horizontes, não usa essa mesma nomenclatura, a gente chama de Legacy, Grow e Emerging. Mas você vem da máquina. É o core business. É, eu sei, eu sei. Eu desviou H1, H2, H3, são horizontes mais... A cultura da empresa, Adriana. A cultura da empresa. Então você tem o core business, você tem ali o H1, a gente chama de Legacy, que são... É a nossa produção, é a nossa área operativa, são as nossas usinas, são os nossos ativos, e você precisa inovar em cima desse core business continuamente, isso é muito importante, você precisa trazer eficiência, você precisa modernizar. A gente está olhando... Tem muitas, muitas iniciativas. Quais são os H1 ali das que você citou? Muitas coisas ligadas à manutenção, operação, manutenção preditiva, trabalhos dentro das nossas usinas, monitoramento dos nossos ativos, gestão de ativos. A gente lançou esse ano um projeto muito legal, que é o projeto, a gente chama de projeto Atmos, que é um centro integrado de inteligência e monitoramento meteorológico. Isso é core business, a gente precisa de análise meteorológica para entender o impacto da meteorologia nos nossos ativos. Isso é um projeto muito transformacional, muito interessante, que a gente gerou para o core business, para esse horizonte H1. Então, tem muita coisa, muita coisa sendo feita no core, mas a gente tem muita coisa também sendo feita no H2, H3, mercados em crescimento, em growth. Comercialização de energia é um exemplo. A gente tem muitas ações hoje ligadas à comercialização de energia. Lá no início, a gente falou sobre algumas tendências no setor e uma tendência importante para o setor é a abertura de mercado. Hoje, a gente tem todo o grupo de alta tensão no mercado livre. As empresas que estão nesse grupo A podem optar por comprar a energia de quem ela quiser e a Eletrobras é o principal, um dos maiores players de comercialização de energia no Brasil hoje. E a gente traz uma energia renovável, uma energia de base, energia firme, que a gente chama. É um diferencial muito grande da empresa. Então, a gente tem muitas iniciativas nesse horizonte e tem muitas iniciativas em temas de mais longo prazo, que a gente chama de emerging. Por exemplo, o tema hidrogênio, hidrogênio verde, muita pesquisa que é desenvolvida relacionada a essa temática. Então, a gente está olhando novos mercados, novos negócios nesses horizontes. E a ambidestria é fundamental. Você precisa manter a operação, o core business, funcionando e evoluindo continuamente, porque o setor está evoluindo, tecnologia está mudando, mas você precisa também olhar novos negócios e novas iniciativas. Então, isso está no dia a dia. A gente tem ações concretas hoje e está estruturado do ponto de vista de governança dessa forma para a gente tentar ser o mais ambidestro possível. Você gostaria de complementar aqui? Essa é uma questão da ambidestria. Ambidestria é um termo recente, a gente não usa tanto termo em termos de academicamente. E eu acho que, na verdade, muita gente já fazia ambidestria muito antes do conceito virar moda ou virar realmente um conceito da inovação que a gente vem aplicando. A própria Eletrobras, acho que, quando criou o Cepel, ele criou fora. ele criou para fazer uma cultura de que você tenha agilidade, que você possa desenvolver uma pesquisa sem, na época era estatal, obviamente, sem ter as amarras de uma empresa estatal. Então, assim, não existia esse conceito de ambidestria, mas a gente já fazia isso antes de se tornar realmente um conceito usado e pensado na aplicação. Perfeito. acho que tem dois tipos básicos de ambidestria aí, que é a estrutural, que é essa, de criar a Cepel fora, e tem a outra, cujo nome eu não me lembro agora, mas que é todo mundo sendo ambidestro, né? Tem uma parte do tipo, uma parte do seu dia dedicado ao futuro, uma parte do seu dia dedicado ao presente. Vocês conseguem isso? Fazer isso? Eu acho que sim. a gente, você tem que ter um modelo de governança para permitir isso, né? Permitir com que a gente olhe para o futuro, mas com os pés no chão, isso é muito importante. Quando a gente traz o conceito de entrega de valor, a gente basicamente está olhando isso, né? Porque a gente olha para a frente, olha o futuro, olha horizontes, olha negócios diferentes, mas qual é o impacto que eu consigo trazer para o hoje? O que aquilo afeta o meu core business? O que aquilo afeta o meu dia a dia de trabalho, né? Então, esse olhar, ele é importante, né? E a gente tem um modelo de governança dentro da Eletrobras que nos permite olhar para horizontes diferentes. Então, ser o mais ambidestro possível é um processo contínuo, né? você tem que educar também a estrutura e permitir, por isso que, assim, a gente trabalha como um habilitador, a área de inovação como um habilitador, você precisa permitir que as pessoas, as estruturas, olhem para dois horizontes diferentes, né? Acho que a gente tem na estratégia isso também, né? A gente tem planejamento de longo prazo, até 2030, a gente já tem planejamento. E a nossa própria estrutura dentro da inovação, de ser sempre equipe multidisciplinar, pensando, ouvindo o próximo, acho que o fator humano de transformação do humano é muito importante no nosso contexto. E todas as nossas, por exemplo, até a plataforma, o grid, de poder fazer uma conexão, de ter uma plataforma de desenvolvimento do ecossistema, é para a gente poder ouvir, é para a gente poder pensar no futuro, poder ver as novas tendências também. Então, toda a estrutura pensada, hoje desenvolvida na Eletrobras, ela já incorpora um pouco desse conceito que você trouxe, Adriana, que é a ambidestria de estrutura. E aproveitando que vocês têm, então, essa visão junto com o ecossistema de futuro, qual, como é, se eu pedisse para vocês descreverem, para a gente fechar isso antes de ir para o bloco final, se eu pedisse para vocês descreverem o futuro, pode ser de 2030 para frente, como é que vai ser o futuro do setor elétrico? Dá para descrever? Vocês falaram muito de hidrogênio, eu tenho uma curiosidade gigantesca sobre hidrogênio verde. Hidrogênio é uma coisa louca, você sempre pensa em explosão com hidrogênio, como é que é isso? Eu acho que o futuro vai ser fantástico, primeiro, Adriana, e o futuro do setor elétrico, primeiro, você precisa ter o ativo, energia, sendo consumido de uma forma bastante eficiente, então, trazer eficiência energética para o nosso processo, é um futuro em que o setor é descarbonizado, então, você tem, e o Brasil, ele tem uma grande vantagem em relação a outros países, porque a gente já tem uma matriz energética bastante limpa em relação a outros países, então, é um futuro em que você tem a segurança energética também bastante presente, eu acho que a Eletrobras tem um papel fundamental em trazer isso para o Brasil, então, o setor descarbonizado é um setor digitalizado, então, a gente está trazendo digitalização para o setor elétrico, então, esse é um investimento contínuo, então, quando a gente fala de inteligência artificial no setor elétrico, a gente fala de IoT, quando a gente fala de sistemas operativos digitalizados, quando a gente fala de digitalização das nossas usinas, a gente está trazendo mais eficiência, a gente está trazendo dados para que o processo de tomada de decisão seja mais assertivo e mais baseado em dados, e acho que as pessoas têm um papel muito importante aqui, então, as pessoas que estão envolvidas no setor elétrico se transformando, incorporando novos conhecimentos, novas formas de produzir, novas formas de pensar o seu dia a dia, então, eu vejo o setor como um setor vital, inclusive, para o crescimento do Brasil, Adriana, Lara, eu vim da indústria de telecomunicações, a indústria de telecomunicações, você também acompanha esse setor, ela sofreu várias mudanças lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, o setor de energia vive hoje, é a transformação que aconteceu naquele setor, porque você tem abertura de mercado, maior competição no setor, novas tecnologias, grandes transformações tecnológicas que são vetores externos que estão transformando esse nosso setor, então, a gente está no meio dessa transformação e isso é muito legal, e você fazer parte de uma companhia que é um agente importante nessa transformação tem sido um privilégio, então, eu vejo o futuro, 2030, com um olhar muito positivo, muito positivo, um mundo mais descarbonizado, com novas tecnologias, você falou do hidrogênio, hidrogênio verde, principalmente, embora o hidrogênio não seja um tema novo, ele é um tema bem antigo, mas o tema hidrogênio verde e os custos dele são mais, os custos menores de produção são temas mais recentes, mas vão ter outros energéticos, um tema em que a mobilidade elétrica vai estar presente e um consumidor cada vez mais empoderado, com mais opções de escolha, mais opções de consumo. O que é a mobilidade elétrica? Veículos elétricos, eu estava pensando, aí eu vou perguntar para a Fê, eu quero saber se eu vou poder comprar energia, como uma empresa hoje pode comprar energia no mercado livre, eu, pessoa física, vou poder comprar energia quando eu não estou satisfeita com a minha fornecedora, por exemplo, um futuro que inclui isso, será? Eu acho que sim, é um pouco o que o Lucas estava falando da independência e do empoderamento do consumidor. Eu acho que tem uma tendência de empoderamento do consumidor para ele fazer as suas próprias escolhas e eu vejo mais do que isso, Adriana, eu vejo uma forma de a gente pensar diferente a energia. A gente é cada vez mais dependente da energia, o Lucas tem um centro que é de inteligência artificial, a gente vê hoje um grande gargada da inteligência artificial é a energia, cada vez está da mais demandante. Então, a gente vai ser todas as nossas ações, a eletrificação hoje é muito presente na nossa vida e todos os movimentos que tem de desenvolvimento tecnológico, ela leva para cada vez mais uma eletrificação. Então, eu acho que a energia tem um fator cada vez mais crucial, você falou um pouco da falta de energia na sua casa no início, como você sentiu e eu acho que não vai ser não só em casa, vai ser na rua quando você não conseguir carregar seu celular, quando você não conseguir carregar seu carro. Então, eu acho que esse empoderamento do consumidor, do desejo dele de ter a energia constante e de uma forma segura e disponível vai ser uma forma da gente pensar a energia diferente. Então, eu acho que é muito mais do que você ter uma opção de escolha de quem você vai comprar. Ela está muito mais associada à forma que você pensa, à forma que você deseja e isso vai mudar o mercado. E está no horizonte, sim, quando a gente olha 2030, a abertura do mercado de baixa tensão está nesse horizonte, inclusive planejado pelo órgão regulador. Está maravilhoso. Muito bom vislumbrar esse horizonte. Ansiosa por ele. Agora a gente está chegando Nós também. Imagino mais vocês ainda, que estão ainda estudando tudo isso, vendendo tudo isso já. Vamos lá para o final então do nosso episódio, o bloco final, em que a gente costuma pedir recomendações para os nossos entrevistados. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês, pedindo recomendações de livros, de leituras, de música. E eu vou passar para vocês agora um jogo rápido. São indicações que revelam bastante sobre a mentalidade de vocês. Então, posso começar? Vou jogar um para um e para outro, beleza? Vamos lá. Qual é o livro que você recomenda? Lucas? Olha, eu gosto muito de biografia. Eu vou falar do último que eu li. A biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Saxon. E quando a gente fala de ambidestria, acho que tem um mestre disso, é o da Vinci. Ele conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um livro, uma biografia muito completa. Eu recomendo bastante. Um filme ou uma série? O Fê, não? Eu vou fazer um filme ou uma série. Ah, o primeiro tudo. Ah, tá bom. Não, eu vou alternar. Vou alternar. É, porque eu quero defender aqui a sororidade, né? Então... O filme ou uma série aí, Fernando? Olha, eu também sou muito das coisas que eu vi por último, assim. E eu gosto, quando tem o Oscar, eu adoro acompanhar os filmes no cinema. E acho que o último que me impressionou muito. E acho que até pela temática do que eu venho desenvolvendo, o que eu acredito, são pobres criaturas. Eu amei o filme. E acho que traz uma temática super legal da questão... Até a questão da multidisciplinaridade. Acho que é uma mulher pensada de uma outra maneira. Ela não tem aqueles cilos de ser mulher, de casar. Ela é um ser experimental. E enquanto o ser experimental... Posso estar dando spoiler, né? Como ser experimental, ela tem várias possibilidades do mundo. e isso eu achei incrível. E aí, os outros personagens que estão já naquele mentalidade mais fixo, eles não conseguem experimentar as outras coisas. Então, ele traz ali uma reflexão do filme para mim, que foi muito interessante. Maravilhoso. Um game, Lucas? Olha, eu sou mais... Eu não jogo muito, tá? Nem tem videogame caso, se você tem uma ideia, mas eu gosto dos games de... Uma coisa aí atrás de você que está berrando, assim. Eu sei. Eu ia falar dos... De jogos de velocidade. Então, assim, eu sou um fã condicional da Fórmula 1. Então, eu gosto desses games, né? Mais de velocidade. Perfeito. Uma música, Fernanda. Acho que Luz do Sol. Eu adoro. Caetano. Acho que a segunda entrevistada receita fala Luz do Sol, hein? Jura? Tem alguém que falou há pouco tempo, é? Olha! Primeira vez que me refei de sons de música. Lucas, um esporte que você gosta ou que você pratica? Ah! Que bom que você perguntou. Eu sou cartista. Eu gosto de kart. Ah, eu gosto de um game. Eu tento correr sempre que eu posso, né? Então, esse é um esporte, assim, e é legal porque ele traz tecnologia, ele traz telemetria, ele traz foco, né? Treino. Você precisa treinar muito para você ser eficiente. Então, é um esporte que eu gosto bastante. Você tem que estar em forma também. Você tem que controlar peso, você tem que correr, malhar um pouquinho para poder andar bem, né? É o cartismo. Maravilha. Acho que também é o segundo entrevistado recente que traz sobre isso, também que fala de kart. Ah, eu quero saber quem foi o outro. Agora não lembro, mas é bem recente também. Vamos lá. Uma... Ah, isso foi perguntado para os dois, tá? Um estudo, pode ser um estudo autodidata, um curso formal que vocês fizeram recentemente ou estão fazendo para vocês não se acomodarem ou não se impediarem. Podemos começar com a Fê e depois o Lucas. É, eu estou terminando o doutorado, né? Então, não estou nem um pouco entediada em termos de estudo. Então, assim, nesse aspecto eu não estou muito entediada, não. Mas, obviamente, que é um curso que eu estou terminando, já estou há quatro anos. Não sei se é uma recomendação que todo mundo goste que faça. mas nos últimos cursos que eu fiz também em termos que eu achei super legal, não o curso... O curso em si pela forma que ele é de trazer cases, de inovação, de trazer conversas, de ser uma coisa mais aberta, são os cursos da Unpei também. Eu achei super legal quando eu fiz e são... E é tipo um bate-papo aqui como a gente está tendo das experiências das pessoas e eu acho isso muito enriquecedor. Então, e às vezes quando você está em um curso mais formal traz uma certa formalidade em termos do que você trazer, daquilo que a gente não traz de segredo, das coisas, que não pode ser contado. E lá eu vi que as pessoas são mais livres para falar. Então, eu gostei muito dessa troca que tem nos cursos que a Unpei oferece. Então, assim, os cursos mais rápidos eu indico. Deixa eu explicar. Unpei é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Exatamente isso. Lucas. Isso. O último que eu fiz foi até na pandemia, a gente teve a possibilidade de fazer isso remoto, foi o MBA em Ciências de Dados pela USP. Então, foi muito bom. Eu recomendo, inclusive, para as pessoas. Existem hoje vários cursos e treinamentos e capacitação nesse setor de Ciências de Dados. Então, esse foi o último, terminei em 2022. Tem um outro que eu comecei essa semana de meteorologia. Olha só. Para a gente entender com mais profundidade esses conceitos de clima, tempo, como é que isso afeta o nosso dia a dia. E eu falei lá do projeto de inteligência meteorológica que a Eletrobras está conduzindo. Então, esse é um tema bastante importante. Eu, por curiosidade, não sou meteorologista, longe disso, precisei buscar alguma informação, alguma formação teórica nesse sentido. Então, esse é um que eu comecei recentemente. Acho muito importante a gente estar o tempo todo ali buscando conhecimento e tentando se reinventar também com conhecimento. Muito interessante. Agora, também para os dois, uma brasilidade. Pode ser até uma gambiarra, um jeitinho do brasileiro de fazer algo que é específico nosso. Fernanda? A gente estava comentando que isso, uma brasilidade vai ser uma coisa... É assim, eu adoro o jeito carioca de ser, Adriana. Eu não entendi. O que você falou? Eu entendi também. Adoro o jeito carioca de ser. Ah, o jeito carioca de ser. Entendeu? Aham, descolada. Descolada. Os amigos, a beija, abraça. Então, eu acho que essa troca de afeto e de carinho, eu acho que é um jeito brasileiro de ser e que é uma brasilidade. que os estrangeiros amam, né? Amam. Deixa eu contar uma aqui. Eu sou gaúcho e adotou o Rio de Janeiro, então, uma brasilidade minha é tomar chimarrão na praia em Copacabana. A praia é um espaço democrático. É um espaço democrático. Outra brasilidade é essa democracia praiana, né? Exatamente. Exatamente. Você sabe que a Eletrobras, ela tem um termo eletrobrasilidade. que é trazer-se, né? É uma empresa brasileira e traz esse... É multicultural, tá no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então, essa mistura de culturas, isso é um negócio muito bacana que a Eletrobras traz sob essa ótica da eletrobrasilidade. Perfeito. E pros dois também, uma pessoa que vocês gostariam de ver ou ouvir no nosso podcast. Olha, eu acho que aqui na Eletrobras tem pessoas que podem contar também bastante sobre, além de terem histórias bastante interessantes e contar um pouco sobre essa jornada. Então, acho que o Juliano, que é o vice-presidente de Inovação e Tecnologia, é uma pessoa que tem muito a contribuir, pode trazer aqui novas informações, não só a carreira dele, teve muito tempo na Petrobras, como é que foi essa transição e como é que tem trabalhado esse tema de inovação e tecnologia na Eletrobras agora. É notado aqui. Fernanda? Vocês citaram muito o Max no início, eu gosto muito do Max, ele é um super parceiro, então, acho que daria uma bela contribuição, mas eu vou fazer um outro contraponto, assim, eu acho que me desperta uma curiosidade também para as pessoas que não são conhecidas, que não têm um nome, que não têm uma trajetória. Então, assim, de repente, trazer alguém que tem um conhecimento teórico, mas alguém que seja abordado na rua, que você querer participar, eu acho que seria uma coisa interessante também da gente escutar mais um pouco da sociedade humana, como está se expressando, o que eles estão entendendo. Muito legal. Legal. Ótimo. Obrigadíssimo, Lucas e Fernanda. Eu sempre lamento quando termina e só para a nossa última entrevistada que a gente não tem isso na nossa dinâmica aqui, que é uma frase, mas ela trouxe, a nossa última entrevistada, Grazi Mendes, trouxe uma frase do Mandela. Vocês têm alguma frase que vocês queiram destacar para a gente encerrar mesmo? Olha, eu tenho uma que eu gosto bastante, de um filósofo americano do século XIX, que ele fala assim, que as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. E é um exemplo, assim, eu tenho uma filha de nove anos, mais do que falar, dá o exemplo com as suas atitudes. Isso serve para o mundo corporativo, isso serve para o nosso dia a dia. Essa é uma frase que eu gosto muito. Muito bom. Ótimo. Eu, eu até dentro do papel da empresa, o meu grande papel é a integração entre as diretas e diretorias. E eu uso um slogan que eu gosto bastante, é se somos, somamos. Então, tem o aspecto do ser, de como você ser, e dentro do individual você forma o coletivo. E mexe a liderança colaborativa, coletiva, que é um assunto tão importante. Exatamente. Valeu. Obrigada, gente. E a gente agradece aqui ao Lucas e à Fernanda pela presença de vocês, pela contribuição com tantas informações, conhecimento e pela generosidade de vocês. Obrigada, Lucas. Obrigada, Fernanda. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada, Lara. Obrigada, Adriana. Adorei o bate-papo. E a gente está devendo um artigo, ele vai sair em breve. Eu ia falar nada, mas aí ia dar uma cobradinha. Vai sair, está na lista aqui de entregas. Agradeço também à Adriana e à Camila e à Natália que estão aqui no nosso backstage. E, claro, a você que nos acompanhou neste episódio. Você também pode acompanhar outros episódios dessa temporada no nosso portal, na editoria de podcasts. E também nos encontrar aqui na próxima quinta-feira, é claro. não deixe também de assinar a nossa newsletter Extended lá no nosso portal de MIT SMR que está de cara nova. Então, não deixe de visitar. Até a próxima semana. Um beijo a todos e até lá. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.